Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quarta-feira e um projeto que começou no interior do Rio Grande do Sul, hoje chega a Porto Alegre. O Radar recebe a banda Lifer para contar mais sobre esse evento que tem movimentado a cena autoral do estado. Vamos de som, vamos de música ao vivo para começar o Radar desta quarta-feira ao som da Lifer, agora no palco do Radar. Sinto o espasmo da vida como se for um simples mortal e a minha mente vive sempre em construção. Música Música Chegou a hora de manter os pés no chão e ver que nada me tira embora sem saber pra onde ir. Música 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 É isso aí, esse é o som da banda Lifer, hoje aqui no Radar cheguei cheio de empolgação falando quarta-feira, hoje é quinta-feira, estamos ao vivo aqui na TV, faltando aí 25 minutos para as 7 horas da noite, quinta-feira, inclusive os caras tem show hoje, né? Hoje no Clube Silêncio você não está se apresentando, né Rodrigo? Isso, hoje lá no Silêncio, cara, essa é a primeira vez que a gente está tocando aqui em Porto Alegre, né? Aham Para nós é um orgulho bastante grande, a gente acabou de lançar um EP, que se chama 54, e a gente lutou bastante para chegar nesse EP, né? Certo, foi lançado quando? Um mês, dois meses atrás? Setembro? É, setembro E já está disponível no site de vocês, né? Isso, cara, lá no site liferoficial.com.br, o pessoal pode baixar o EP gratuitamente E tem mais outras coisas lá no site, tem também o vídeo que vocês lançaram domingo agora, né? Isso, nesse último domingo a gente lançou o nosso primeiro clipe, né? Que foi desse primeiro single também, que a gente acabou de tocar, que se chama Nada Mudou Foi produzido por uma galera lá de Santa Cruz também Foi gravado num estúdio, numa casa, como é que foi a gravação? Isso, aquele é nosso QG, assim, é o nosso lugar de encontro, de reuniões, de ensaio A gente, no mínimo duas, três vezes por semana, a gente está se encontrando lá para trabalhar, para pensar E a gente acredita bastante nesse trabalho, assim, né? Cara, o Rodrigo já teve há um tempo atrás aqui no Radar com outro projeto musical que tu tem, né? Isso, eu tenho um projeto um pouco mais pop, que se chama Play Sound Que a gente também está trabalhando no EP novo e tal E pelo jeito tu não para lá de agitar, né? Rodrigo, tem duas bandas, não sei se tem mais, mas também produz eventos, né? Tem mais outras bandas também que tu faz parte? No ano passado, pessoalmente, eu lancei quatro EPs, em quatro bandas diferentes Mas as duas bandas que eu trabalho mesmo são a Play Sound e a Lifer Alguns tributos também, que são uma parada que a gente consegue fazer um giro bacana Com outras bandas autorais e tal, englobando outros tributos A gente acredita bastante nesse Mas e a Lifer, vocês fizeram uma junção aí de duas bandas e formaram uma Essas outras bandas acabaram? Como é que começou esse trabalho de vocês? Os guris, eles tocavam na Devil Crusher Banda que também lançou um CD ano passado e tal Pelo nome era provavelmente mais metal Metal, mano E eu tocava, eu tinha um projeto, na verdade, que era um projeto mais pessoal e tal Que se chamava O Opio E foi através dele que, na verdade, a gente achou, acho que Influências em comum e tal Que foi, os guris me fizeram um convite e tal A gente acabou fazendo uns ensaios e tá dando super certo, assim A gente tá conseguindo fazer um som que tá agradando muito a todo mundo que tá tocando aqui E esse disco que vocês lançaram recentemente, esse EP, foi produzido todo lá em Santa Cruz? Ou vocês fizeram aqui em Porto Alegre? Todo lá em Santa Cruz, cara A gente acredita muito na cena de lá, assim Produzido por vocês mesmos? Pegaram algum produtor? Tem A gente fez uma mescla, as baterias a gente gravou no estúdio Depois a gente fez algumas coisas O Stefan e o Dani fizeram alguma coisa em casa Depois a gente fez a mixagem e a masterização nesse estúdio Que se chama Boca de Sons, lá em Santa Cruz também Que é um baita estúdio, assim E o clipe também foi feito pela galera de lá, do coletivo Pé de Coelho Tá rolando uma cena muito bacana lá, assim, no audiovisual Pô, se depender só das bandas do Rodrigo, já tem bastante coisa acontecendo, né? Cara, muito legal o presente de vocês hoje no Radar Vamos fazer o seguinte, vamos curtir mais uma música aí E vocês que estão em casa assistindo o Radar A gente curte mais um som dos caras Depois a gente bate mais um papo E depois tem mais música ao vivo com a Life Pra gente conhecer mais a trajetória musical dos caras E também a proposta musical O que a gente ouve agora aí, cara? Certo, a gente ouve o som que dá nome ao disco Que se chama 54 Vamos nessa, então 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 E no Radar Vamos nessa, então 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 E o que a gente ouve 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 agora, Rodrigo? Vamos nessa, então 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 Vamos nessa, similar De um baterista que entrou no estúdio e matou o resto da banda toda a tiro E também é um retrato do que estou passando agora De estar tocando sozinho Sem uma banda E ela também, não é um show Ela serve pra introdução de uma outra música que fala de zumbis Então, na verdade, começa como Matei a minha banda O pessoal sai do palco E volta como zumbis pra tocar Não Quero Estar Acampando no apocalipse Zumbi Eu matei a minha banda Enterrei no quintal Ninguém mais diz o que fazer Carreira solo é legal É legal É legal Sinto falta de ninguém Porque haveria de sentir Eu e a guitarra na estrada Com mil caminhos pra ir Para ir Para ir Eu matei a minha banda Eu matei a minha banda Eu matei a minha banda Comemora seus três anos No domingo Com algumas atrações especiais Uma delas é o grupo Rafuage Com eles a gente encerra o radar de hoje E já convidamos vocês Para curtir o radar de amanhã De sexta-feira Que vai ter a participação do pessoal Que movimenta essa batalha Que acontece uma vez por mês No centro de Porto Alegre Muito legal Os caras vão estar fazendo Rimas de improviso Aqui no estúdio Radar Imperdível Amanhã seis e meia da tarde Uma boa noite pra vocês Valeu Até mais Música 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 Música